Olá pessoal, bom dia! A goiabeira é uma planta que vai muito bem em diferentes tipos de solo, desde solos mais arenosos até os mais agilosos, mais pesados, então a gente deve procurar aproveitar esses solos mais pesados, que não são ideais para a maioria das frutíferas, para o cultivo da goiabeira, com algumas vantagens que a gente vai ver a seguir. Nessas duas imagens aqui, a gente observa um tipo de paisagem muito comum aqui na nossa região, zona da mata mineira, e são áreas mais baixas, que a gente denomina de áreas de baixada, rodeadas por áreas mais inclinadas. Então essas áreas geralmente são áreas que apresentam solos mais pesados, que retém mais umidade e que muitas das fruteiras não vão bem nessas áreas, e a goiabeira vai muito bem. Então nessa imagem ao lado direito, a gente observa uma paisagem muito semelhante à paisagem ao lado, e já com um pomar de goiabeiras instalado. Outra, essas duas outras imagens também mostram a paisagem da zona da mata mineira, aqui a gente observa uma área de baixada, sendo ocupada por mangueiras. A mangueira também é outra frutífera, que suporta muito bem solos pesados, inclusive os angissolos aqui da nossa região, a gente já comentou isso em um outro vídeo. E essa outra foto do lado direito, uma foto bem interessante, que foi tirada no período de seca aqui na nossa região, que ocorre queimadas com muita frequência, e a gente observa que o fogo não pegou nessa área mais baixa aqui, mostrando que mesmo no período seco, essa área retém bastante umidade. Então essas áreas realmente são problemáticas para muitas culturas, mas para a goiabeira, a goiabeira suporta bem. E no caso de ocorrer algum encharcamento durante o período chuvoso, simplesmente se você fizer um bom dreno no meio da área para denenar o excesso da água, então você consegue utilizar essas áreas com cultivo da goiabeira. Então, como a gente comentou, a goiabeira adapta muito bem a diferentes tipos de solo, contudo, os solos de maior capacidade de retenção de umidade, que são essas áreas mais baixas, reduz a necessidade de irrigação. Então, tem muitos produtores que utilizam essas áreas mais baixas e mais úmidas, inclusive para o cultivo da goiabeira de sequeiro, com uma safra ao ano. Agora, se você quiser ter mais de uma safra ao ano, aí você realmente vai ter que ter irrigação de forma complementar. Então, essas áreas, elas permitem realmente uma economia de água bem grande. E, voltando a falar, que a goiabeira é uma das poucas frutíferas que suporta esses solos mais pesados e mais úmidos. Então, além da goiabeira, também a mangueira é outra espécie frutífera com essa característica. Na fruticultura, o ideal, realmente, aqui na nossa região, na região da Zona da Mata Mineira, é utilizar essas áreas ligeiramente inclinadas. Então, essas áreas aqui, que a gente observa, do lado esquerdo aqui, é uma excelente área para a maioria das culturas, inclusive para fruticultura. Aqui a gente está vendo que ela está sendo utilizada por cultivo de hortaliças. As hortaliças também, no período chuvoso, elas não suportam muito as áreas mais baixas, mais pesadas. Então, os produtores, no período chuvoso, geralmente plantam as hortaliças em uma área mais alta como essa. Mas que permite a mecanização, que permite o encantenamento mecânico para ter uma maior eficiência de trabalho. Aqui ao lado direito, a gente vê também uma outra área, que a gente já mostrou em outros vídeos, excelente para fruticultura. Então, aqui a gente vê uma área ligeiramente inclinada, passível de mecanização. Então, essas áreas, elas devem ser utilizadas para culturas com maior exigência em termos de solo, como o citros, o abacate, o maracujá, inclusive até a própria bananeira. Nós comentamos que a bananeira precisa de umidade ao longo de todo o ano, mas a bananeira tem umas raízes bem grossas. Então, elas, o sistema radicular não desenvolve muito bem em solos muito pesados. Então, nessas áreas de baixadas aqui na nossa região, inclusive a bananeira não vai muito bem. No caso, realmente, as duas culturas que têm ido melhor nessas áreas é a goiadeira e a mangueira. Então, as áreas mais baixas, você tem menor necessidade de irrigação e maior facilidade dos traços culturais, porque essas áreas geralmente são mecanizadas. Então, aqui a gente vê um pomar de goiabeiras, numa área plana, e aqui a gente tem uma área ligeiramente inclinada, então ele está mais instalado na área mais plana. E aqui, do lado direito, a gente observa também um produtor aqui da nossa região, que cultiva goiaba e manga, ele utilizou a área mais baixa para o cultivo da goiabeira e a área um pouco mais alta para o cultivo da mangueira. Essas mangueiras aqui é para a produção de manga para a indústria, então elas recebem muito poucos traços culturais. Então, por isso que o produtor colocou ela numa área mais alta. Já a goiabeira realmente exige tratos culturais mais intensivos, então o ideal que seja colocada numa área mais plana, mecanizável e, de preferência, com maior retenção de umidade. Então, a goiabeira realmente exige tratos culturais bastante intensivos. Então, a gente tem podas todos os anos, muitas vezes até duas podas por talhão. Tem as adubações, que são constantes, irrigação constante, controle de plantas espontâneas, desbaste de ramos e frutos, que é praticamente obrigatório na cultura, inclusive no caso do sistema convencional, para você aumentar a eficiência de controle dos produtos químicos, você precisa fazer um desbaste de ramos. Você tem, em muitos casos, o ensacamento de frutos e muitos tratamentos fitossanitários. Então, tudo isso exige o tráfego dentro ali do pomar. Então, se a área for muito inclinada, realmente vai dificultar bastante os traços culturais. Ao lado aqui, a gente vê dois tipos de sistemas para você fazer os tratamentos fitossanitários. Um utilizando um pulverizador, que aqui na nossa região a gente chama pulverizador capeta, que é um reservatório de cauda, um motor aqui e duas mangueiras. Então, o produtor liga esse motor e dois funcionários vão com essa mangueira pulverizando as plantas. dá um bom rendimento de trabalho, isso é feito por agricultores familiares, mas você tem aqui que é puxado por um animal, é pesado. Então, se a área for mais alta, dificulta muito para o animal. Então, você tem realmente, inclusive em pequenas áreas, dificuldade de fazer os tratos culturais. E também, em uma propriedade maior, em que o sistema é mecanizado, você tem também essa, a utilização do trator exige realmente que a área seja mais mecanizada. E a cultura da goiabeira é uma cultura que você tem um número de plantas por hectare bem elevado. Então, você tem de 300 a 400 plantas por hectare. Vamos imaginar que é 300 plantas por hectare. Quando a planta está adulta, a gente gasta cerca de 4 litros de cauda por planta nas pulverizações. Então, se você for utilizar 4 litros por planta vezes 300, dá 1.200 litros. Se você for fazer pulverização com pulverizador costal, que é 20 litros, você iria gastar 60 pulverizadores costais. Então, é muito complicado isso para o produtor. Então, exige realmente um grau de mecanização. Porém, se for um pomar pequeno, de fundo de quintal, com poucas plantas, dá para você fazer os tratos manuais tranquilamente, inclusive fazer um manejo orgânico, como a gente vem explicando em outros vídeos. Aqui, a gente tem duas imagens relativas a pomares instaladas em uma área um pouco mais alta, porém, que permite a mecanização. Então, você está vendo aqui uma área mais inclinada, onde o produtor não utilizou. E uma área ligeiramente inclinada, um pouco mais alta, que o produtor utilizou para a instalação do pomar. Aqui, a gente vê outra área com outro pomar também instalado. Esse pomar eu conheço. Esse pomar é um pomar que produz muito bem. Porém, você vai ter um gasto maior de água de irrigação. Então, a goiabeira realmente é uma cultura bem rústica em relação à qualidade de solo. Então, você pode plantar em vários tipos de solo. Mas, o que eu gostaria de frisar é que as áreas de solos mais baixos, mais pesadas, que geralmente não são indicadas para outras culturas, elas podem ser realmente utilizadas para a cultura da goiaba. Bom, pessoal, por hoje seriam essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Obrigado!